Os meninos, firme na traia? Bom, começando aí mais um Vida Rusca Hoje vamos falar mais uma vez sobre espora Tinha até parado de falar sobre espora Porque eu tava fazendo muito vídeo sobre isso Numa época aí, né? Mudei meu jeito de montar Vou mudar minha espora novamente, certo? O que isso quer dizer? Quer dizer que eu fiz a compra de uma nova espora Sobre encomenda Comprei lá na TR Espora Está aparecendo no Instagram deles aí pra vocês Vou estar mostrando aqui pra vocês a diferença Posicionamento de cachorro O que é o cachorro? Seguinte Essa aqui é minha espora antiga, certo? Não, não vou vender ela Vou ficar com ela Porque eu vou mudar ela, vou modificar ela E adaptar ela Pro jeito novo que eu tô montando, certo? Volta e meia a gente tá mudando o jeito de montar Posicionamento de perna, posicionamento de pé Às vezes eu vou precisar dela novamente no futuro Então eu vou deixar ela quietinha ali guardada, certo? Só que o que aconteceu? Fiz lá os cursos com o Guilherme Mark Ele me corrigiu algumas coisas E eu mudei o jeito de montar com o pé O que isso quer dizer? Quer dizer que essa espora canadense aqui O posicionamento dela, do cachorro dela Não tava tendo contato com o boi do jeito novo que eu tô montando, certo? O que que eu vou fazer? O que que eu fiz, aliás? Peguei e pensei Pô, não tô sentindo a espora pegar no boi O que que eu faço? Vou de embalo, corto aqui, soldo aqui Boa? Não Tem que ser inteligente, certo? Fui, falei assim Pra vocês que acompanham o canal Vocês já sabem quem ele é Se você não acompanha o canal Se inscreve aí Não deixa de dar o like Não deixa de ativar o sininho Peguei e mandei mensagem pro Nenho Nenha Firme Me empresta a sua espora pra eu dar um treino? Falei Lógico, Braga Com certeza Ele foi e me emprestou esse par de espora aqui Que tá engatado E o que que aconteceu? Vou mostrar aí na montada pra vocês Vou colocar a montada que eu fiz Lá em Baguaçu Nascia a RM Pra vocês verem Vocês viram aí Foi uma montada boa O boi exigiu bastante joelho Exigiu bastante espora Eu tava em constante contato com ele O pé não aluiu O joelho não deu brecha Cravei os 8 segundos aí no boi E saí fora Ileso Sem me machucar Sem nada Falei É isso mesmo Tava montando no boi E senti a espora trabalhar Falei Então realmente Vou ter que me adaptar Vou ter que fazer uma Vou ter que fazer uma Atualização das minhas ferramentas de trabalho Né? Então o que que eu fiz? Fui logo lá no serralheiro Mandei cortar aqui E soldar mais pra dentro? Não Porque as coisas acontecem na nossa vida E as vezes eu vou precisar dessa espora do jeito que ela é Então eu vou deixar ela quietinha Como já dito Vou deixar ela quieta ali no canto Guardada no armário E eu fiz isso aqui ó Comprei Na TR Esporas Um par de espora no ovo Pra vocês verem Ó o cachorro onde vai Justamente onde eu preciso Peraí Deixa eu Ajeitar ali a correia Que a correia vai atrapalhar Só acontece o seguinte Vou ter que abrir aqui um pouquinho mais Senão vai me machucar meu pé Mas aí depois eu abro Ó Justamente onde eu precisava Rapaz Bem em cima mesmo Fui e expliquei pro rapaz lá do TR Esporas Não lembro o nome dele Entrei em contato no WhatsApp deles aí ó Expliquei certinho Aonde precisava que fosse o cachorro Tal, tal, tal Ficou bem em cima mesmo Rapaz Isso aqui vai engatar no nó Que é uma delícia Isso aqui vai socorrer na corda Que vai ser até gostoso De ver O barulho dela tinindo na corda Vai ser uma Nossa Não tem descrição Vocês não tem noção Rapaz Não pode engatar na corda Tá pessoal Mas O pé não tem olho As vezes dá uma fisgada ali Sem querer Não Não Deus me perdoe Faça isso não A única coisa aqui o que Essa roseta aqui ó Ela não é a roseta oficial Então como eu monto em algumas etapas De alguns campeonatos As vezes o juiz vai encanar com essa roseta aqui Eu vou trocar essa roseta Vou mostrar pra vocês E vou tá engatando ela já na bota já Então eu já vou dispensar essa aqui Que é do Neinha Devolver pra ele E falar Muito obrigado meu amigo Deus te abençoe grandemente Você e sua família Perfeito irmão Perfeito Perfeito Pra vocês verem a diferença Remontar com três esporas assim Não cai de boi Mas nem fudendo rapaz Olha só Posicionamento Pra vocês verem Pra ver se vocês entendem A diferença Acho que Dando esse exemplo aqui ó As três Uma em cima da outra Acho que até Quem não monta em boi Ficou bem claro né Então eu vou só dar uma abrida no arco Segunda medida Essa aqui dá Sempre que vocês for colocar Uma dica importante tá Pra vocês não ser cortado em rodeio Sempre que vocês for colocar A espora Vocês colocam O parafuso pro lado de fora Pra ele não ter contato com o boi tá Se isso aqui riscar o boi Você é cortado do rodeio Tá bom Já vou deixar bem claro Se alguma dessas pontinhas aqui Cortar Riscar o couro do boi Você tá Expulso do rodeio Você tá cortado Isso se você não for multado Independente Você pode responder Um processo judicial tá Ou seja Você vai pro fora Igual bandido Os meninos Como aqui o parafuso é muito pequeno E aqui deu uma amassada na ponta Ele fez certo Ele fez pra deixar a roseta mesmo E ela não escapar Eu vou ter que cortar esse parafuso aqui E depois colocar um outro Entendeu Mas isso aí eu vou fazer outro dia Já tem um vídeo mostrando Como fixar a roseta Na espora já Aí no canal Vou deixar na tela final desse vídeo E o que eu vou fazer Eu vou abrir um pouco mais esse arco Pra vocês verem E vou fixar com esse Com essa roseta mesmo Depois eu troco a roseta Já tá aqui ó As duas rosetas oficiais já E aí quando eu for montar Eu gravo Mostrando pra vocês aí O teste da espora Certo? Pra abrir o arco Vocês fazem assim ó Olha só como já deu uma abrida já Olha o de baixo que eu tava abrindo Entendeu? Já deu uma abrida já Tavam os dois no mesmo tamanho aqui Agora eu vou fazer com o outro Olha lá Aí já não machuca o O meio do pé já Aqui no caso Eu abri muito Mas Colocando na Na bota Depois a gente ajeita Aqui já tá passado Do outro lado Pra vocês verem E aqui Eu vou puxar Aqui na frente Vou voltar lá Do outro lado Ih Quase que eu derrubo a câmera E aí aqui Eu vou fazer uma amarração Aqui Certo? Ela vai ficar travada Aqui na frente Vai ficar quase que exclusivo Só pro Só pra correia de couro Certo? Vou pôr a correia aqui E depois Eu mostro Vou amarrar aqui Pôr a correia E depois eu mostro Aí ó A outra bota tá pronta Só passar um bico aqui ó Pra poder fixar Essa cordinha aqui Vai ficar padrão Certo? Salto da bota furado Que é pra poder Dar mais sustentação Essa parte aqui Não subir Certo? Essa parte de trás Aqui não subir Pra ficar bem rente O calcanhar mesmo Já a outra aqui Acabei de fixar Vocês podem rever Tem que passar um bico Aqui também Passar um fogo E agora eu vou Vou aqui ó Pra vocês falarem Que eu não mostrei Seguinte Aqui é só encaixar Não tem segredo Certo? E agora eu vou encaixar Do outro lado E enrolar E na hora de montar Ter colocado já As rosetas Oficial aqui no lugar Certo? Vai ficar padrãozinho Vai ficar muito bom De pôr na corda Tô brincando Tá? Nem Eu não monto Nos nó Não Não Deus me perdoe Faço isso não De vez em quando Belisca mesmo E não é nem de propósito Tamo junto rapaziada É isso aí por enquanto Depois a gente grava mais Conteúdo aí pra vocês Certo? Pra você que não é inscrito Ainda no canal Se inscreva Ativa o sininho Deixa o like Segue a gente no Instagram E mais novidades Se ligue lá no Instagram No canal E continue assistindo Nossos vídeos Certo? Breve, breve A gente tá lançando O vídeo aí Montando com essa espora Certo? Fique ligado Não perca Muito obrigado Todo mundo Obrigado Terra espora O WhatsApp aparecendo aí Tamo junto E tchau mesmo